Já no aquecimento dá pra ter noção da intensidade dos treinamentos do Ari Osvaldo. Ele fica por volta de 30 minutos na esteira, simulando uma corrida. É como se ele percorresse 13 quilômetros. Depois é hora de afrochar o cinto, mas é por pouco tempo. Na pista, já de capacete, ele volta a se amarrar na cadeira e acelera em busca de medalhas. Nem o sol forte impede o atleta de seguir nos treinamentos. Para conseguir manter essa rotina puxada, o velocista recebe o Bolsa Atleta, incentivo do governo federal para ele ter mais tempo para se dedicar ao esporte. O incentivo trouxe resultado. O Ari Osvaldo acabou de voltar da França, onde participou do Mundial de Atletismo Paralímpico. Na mala, ele trouxe isso aqui, a medalha de bronze. Ele garante que o resultado só foi possível graças ao apoio financeiro. O nível dos atletas lá que são muito alto, mas graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom pra lá e a gente conseguiu ficar entre os três melhores do mundo lá. O Ari Osvaldo virou estrela onde treina. Todo mundo quer tirar uma foto com ele. E é claro, da medalha. Agora, o atleta vai ganhar mais um incentivo, o Bolsa Atleta Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas. O objetivo desse plano é garantir o Brasil entre os dez primeiros no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Paralímpicos, que serão realizados no Rio de Janeiro em 2016. No caso do Ari Osvaldo, a bolsa é de seis mil reais, mas o valor pode chegar a quinze mil reais, dependendo da classificação do atleta e do esporte que ele pratica. Esse é o projeto até 2016, né? Eu acho que a gente vai ter que pegar essa grana, administrar muito bem, né? Investir certinho no esporte, em termos de material, né? Pra gente estar chegando numa situação melhor lá, com certeza. O Bolsa Pódio é destinado apenas aos atletas de ponta. Por isso, para se manter no programa, os contemplados serão avaliados anualmente. Para continuar recebendo benefício, o atleta deve permanecer entre os vinte primeiros do ranking mundial da categoria que disputa. Dinheiro que vai trazer mais tranquilidade para os atletas. Chilene Santos, que também foi prata no Mundial Paralímpico da França, e que, além disso, carrega no peito a medalha de ouro das Paralimpíadas de Londres, garante que o dinheiro vai ajudar a deixar os atletas mais focados. Essa Bolsa Pódio vem pra que eu possa investir esse dinheiro na minha carreira como atleta. Material, suplemento, né? Tudo isso vai ajudar bastante na minha vida financeira também, assim, né? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri